E aí galera, vocês estão aí? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje, trai com vocês um vídeo explicando sobre a transformação do Lobis Ben Por que aquela foi um processo lento, por que aquela foi uma transformação diferente das outras transformações do Ben Vamos entender isso no vídeo de hoje, então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, tudo isso aconteceu em Ben 10 Clássico no episódio Lobis Ben Tudo isso começou através do nosso personagem Ieneldouche Vamos explicar aqui o contexto do nome dele, por que ele se chama assim? É porque Ieneldouche é derivado de Ieneldouche Um termo navajo pra bruxas metamorfas mitológicas conhecidas como Skinwalkers Mas isso é a lenda da vida real, entendeu? Agora, dentro do universo da série, a lenda fictícia sobre Ieneldouche É que ele se refere a um deus baseado em um lobisomem Isso lá no folclore navajo, né? Cuja presença é um sinal de puro mal, né? Como é explicado pelo Uesso, o avô da Akai, no episódio O Ieneldouche, o lobisomem navajo A presença dele é sinal de pura maldade O Ieneldouche pode criar outros iguaizinhos a ele E quando ele cria, os transformados tentam destruir os mais próximos a ele O único jeito de reverter o feitiço é deter o Ieneldouche Você deve molhar um pingente de prata no sumo do cacto arbol do matrimônio E colocar sobre o peito dele Pô, mas a gente sabe que esse método aí que eles tentaram utilizar Não funcionou com o Ieneldouche, por quê? Porque ele não era um deus baseado em lobisomem e nada do tipo E sim, ele era um alienígena, ele é um loboã Galera, eu sei que é uma informação bem aleatória e não tem nada a ver com o contexto que eu tô explicando aqui Mas só a ponto de curiosidade, os loboãs, ele tem apetes vorazes e comem qualquer coisa Incluindo a sua própria espécie E como diria o vô Max Em Roma, como os romanos, Gwen É, em Roma, como os romanos Em Luna, lobo, como os loboãs Beleza, galera, mas por que eu expliquei aqui o contexto histórico do nome do Ieneldouche? Pra explicar a transformação Como eu disse, a lenda não era real Já que, como eu falei, o Ieneldouche não é um deus lobisomem como se pensava que era Mas muitos teorizavam, né, por que que o Ben teve a transformação demorada Por causa que ele acreditou nessa lenda Ele pensou que era real Misticismo, pelo psicológico dele Acabou realmente acontecendo A transformação foi lenta Porque ele achou que ele ia se tornar um deus lobisomem Mas não tem nada a ver, galera E os loboãs, eles são uma espécie normal de alienígena Não são deuses E uma mordida deles não vai fazer você se transformar num deles, tá ligado? Tipo, uma mordida de loboãs vai fazer você perder um braço Vai arrancar um braço, uma perna Dependendo do que for, o local que ele morder Porque a gente sabe que os dentes dos loboãs são muito fortes Mas o Ben, ele pensou que tava se transformando em lobisomem Por causa que o Cipó Selvagem foi mordido pelo Ieneldouche Coisa que a gente sabe que não é verdade Porque a transformação foi causada pelo próprio Omnitrix Mas assim, vamos supor que a lenda fosse real Aí vai lá, o Ieneldouche morde o Cipó Selvagem Aí ele ia se transformar em um deles? Não, por causa que o Omnitrix tem a proteção A gente vê isso lá no episódio de ataque do Fantasmático O Zizquete tenta possuir o Quatro Braços Mas ele não consegue Não porque os tetramentes são imunes à possessão de um Ectonurito Não, é por causa que o Omnitrix não deixa Ele não permite que aconteça a possessão Então a transformação ocorreu realmente por causa do Omnitrix Ao ser arranhado pelo Ieneldouche Ele entrou em modo de captura de DNA Mas agora vamos explicar uma coisa Na afirmação do Wayne Macduff sobre isso Ele falou que os aliens monstros no clássico Eles não foram escaneados Não teve a captura de DNA E sim, eles foram desbloqueados Eram DNAs que já estavam no Omnitrix Porém eles foram desbloqueados Eu não concordo, eu não acredito nessa afirmação dele Por quê? Porque primeiramente assim Ele tem que levar em consideração que o sistema Eno É um sistema que tem várias teias Além de um sol de antimatéria Então os Volitips, os Biópsys Eles não poderiam atravessar aquelas teias ali Nem os melhores exploradores têm coragem de ir pra lá O único que tem coragem é o Red, parceiro Mas é porque o bicho é brabo A galera tem medo dele E só como um alívio cômicozinho Da questão dele ter vários sobrenomes Capitão Red, dinheiro, perigo, problema, parceiro Eu disse O Red ele é brabo Ele não quer nem saber Ele lá no sistema Eno E metiu louco Então não tinha jeito Desses alienígenas já estarem no Omnitrix Tanto que nem o fantasmático estava O que aconteceu Essa confirmação de Pup Pup Que os Scare Ele soube do Omnitrix Por causa das ondas do Vilgax Aí foi lá pro planeta Flowsverdance O planeta do Cipó Selvagem Aí quando a Miax Ela foi escanear lá O DNA da Floralna Pro Omnitrix Os Scare possuíam uma Floralna Assim fazendo com que A consciência dele fosse pro Omnitrix Através do Single String of DNA Já que os Ectonoretes Podem sobrever a sua consciência Através de uma única finta de DNA Então o DNA Tanto da Floralna Quanto do Ectonorete Foram pro Omnitrix Com a consciência dos Scare Entendeu? Então teve todo esse rolo O fantasmático Tá no Omnitrix Ele sendo do sistema Eno Então imagina os outros Como o Globo An E também galera Que a gente tem que pensar Que o Vomax Nem conhecia esse alienígena Pra você ver Como aliens do sistema Eno O sistema Eno no geral Ele é bem desconhecido Por causa que ele realmente achava Que não Que era a lenda A lei do Eno Dush Por causa que se não Ele tinha falado Não, aqui é um alienígena Mas ele nem sabia Nem o Wesky também Encarnador também Não sabia Foi só depois que a Gwen Ela foi lá e deduziu Que Eno Dush Era um lobisomem ET Talvez você não seja Um lobisomem navajo Talvez você seja Um lobisomem ET Um ET lobisomem? E eu achando que esse verão Não podia ser mais estranho E assim galera O Dao Enel só falou isso Pra afirmar ainda mais Sobre a sua confirmação Que o Supra Omnitrix Tinha a função De desbloquear alienígenas Através do modo captura do DNA Que foi o que aconteceu Com o A4 O DNA do A4 Que estava bloqueado Só que quando o Ben foi Pra Pisces No episódio de fundo O Supra Omnitrix Escaneou o DNA Daquele Pisces Volant Aí ele fez um cópia genética Dele pro Supra Omnitrix Mas o DNA do A4 Que já estava no Supra Omnitrix Ele foi substituído Pelo novo Pelo daquele Pisces Volant Então através disso aí Ele desbloqueou novamente O A4 Essa afirmação Tá correta Eu concordo Por causa que não tem Nenhuma incongruência Em relação a isso Diferente do Omnitrix Protótipo Não faz sentido Diante de todos esses Argumentos que eu dei Entendeu? Lembrando que não é culpa Do Dawen Não estou culpando ele Por ele ter falado Essa informação Mas é por causa que A lore do sistema Ela não tinha sido Muito estabelecida Ela foi dita Nos pop-ups do clássico Mas ela foi mais Aprofundada Em Omniverse Época que a gente já sabe Que o Dawen Não estava mais Infelizmente na equipe Então concluindo aqui O Omnitrix Sim, ele escaneou Uma nova amostra do DNA Que foi a do Loboã Aí por que a transformação Foi lenta? Foi confirmado Que quando o Yano Dush Ele arranhou O Omnitrix Ele acabou causando Um mau funcionamento Fez com que o Omnitrix Ele entrasse em modo ativo E modo de captura de DNA Ao mesmo tempo Foi por isso que foi Uma transformação lenta E isso galera Dá um feito de força Muito grande Para os Loboãs Porque só no Arranhão Ele danificou o Omnitrix Tipo coisa que é difícil Porque o Omnitrix Tem uma resistência danada Tá aqui O Ben conseguiu tirar a tampinha Sim, mas foi só a tampinha Agora o Omnitrix No todo É muito difícil De danificar E o Yano Dush Teve esse feito Então por isso que ele teve Um processo de transformação Demorado, lenta Até chegar no resultado final Do Lobisomem Que a gente conhece Aí no clássico Mas é a explicação Dentro do universo da série Fora do universo da série A explicação que é Por causa que eles quiserem Fazer uma vibe assim Mais parecida Com o Lobisomem mesmo Tipo A lenda que a gente mais conhece A lenda mais conhecida Do ser humano Que é mordido pelo Lobisomem Vai se transformar na lua cheia Vai se transformar aos poucos Até se tornar um Lobisomem Eu acredito que foi essa a vibe Que eles quiseram passar Entendido galera Então é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comente o que você achou Da explicação Se você já sabia Que era isso Se você acreditava realmente Na teoria Que dizia que era O misticismo O psicológico Do Ben Que fez com que A transformação fosse mais lenta Comenta aí O que você acha É isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Se possível Seja membro Ativa o sininho Falou E tchau